No dia 7 de setembro, o cantor Roberto Carlos faz um show histórico em Jerusalém. Quem vai falar sobre esse evento é o Dodi Sirena, sócio e empresário do cantor Roberto Carlos e também presidente da DC7. Dodi, o que representa para a empresa de vocês e também para o Roberto Carlos um show desse porte em Jerusalém? Bom, antes de mais nada, um orgulho para uma empresa brasileira ter essa possibilidade de realizar um show que terá uma repercussão em todo o mundo. Com certeza um evento histórico e se tratando de Roberto Carlos, por tudo que ele representa, pelas músicas, pelo que ele fala, pelo amor. Na Terra Santa, onde um local onde tudo começou, onde representa o início de tudo, de todas as religiões, num lugar extraordinário, ao lado da Cidade Velha, próximo da Santa Ceia, onde foi realizada a Santa Ceia, teremos então este grande show. Amigos, eu ganhei, saudades eu senti partindo Para viabilizar esse grande evento, que foi realmente um atrevimento em todos os sentidos, primeiro tivemos a parceria com a Rede Globo, que foi o início da viabilidade de tudo isso, e depois, imediatamente, o entusiasmo da Nestlé e do Credicard, nossos parceiros, já com o Roberto. Então, que a partir daí se viabilizou essa operação, que movimenta mais de 30 milhões de reais. E em termos de transmissão, a gente pode esperar alguma coisa diferente, inédita, mesmo a captação do show? Como que vai ser feita essa transmissão, a divulgação desse evento? Ele será gravado, a captação, pela Rede Globo, será exibido logo em seguida, no dia 10, só não é ao vivo, por razão do fuso horário, Israel-Brasil. Será exibido em mais de 115 países e ele será o primeiro show de um artista da América do Sul em 3D. Então, vai ter uma captação, vai ser exibido no sistema Globo, no sistema analógico em HD e também, depois, transformado num produto que vai ser colocado à disposição do mercado em CD, DVD, Blu-ray e primeiro 3D. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho